Nos dias 23 e 24 de agosto foi realizado de forma híbrida o 8º Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e a 5ª Jornada Sul Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia. A parte presencial foi sediada no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo e a virtual transmitida pelo YouTube da EMATER. A equipe do Rio Grande Rural esteve lá acompanhando. Com um auditório cheio e participantes via online de diversos estados brasileiros, a 8ª edição do Seminário Regional de Plantas Bioativas e Homeopatia e a 5ª Jornada Sul Brasileira de Pesquisa em Plantas Medicinais e Homeopatia, que aconteceram esta semana em Passo Fundo, tiveram como tema central quebrando tabus, integrando saberes e promovendo o cuidado do conhecimento popular ao desenvolvimento científico. E a cada ano ele surpreende pelo tamanho, pela dimensão que ele vai tomando. Seja na participação do público, que hoje nós temos cerca de 700 participantes, seja da forma presencial ou na forma online, seja nos empreendimentos, que nós começamos com um número bem pequeno, hoje a gente já está nos 30 empreendimentos que trazem a sua criatividade, a sua inovação em forma de produtos para expor aos participantes também, seja na participação através da jornada de pesquisa e de trabalhos em plantas medicinais e homeopatia, que nós recebemos em torno de 71 trabalhos que foram selecionados, que estão aqui também sendo expostos. O evento promoveu, além de palestras, oficinas, apresentação de trabalhos científicos e relatos de experiências. Esse ano com uma palestra do Ministério da Saúde também. Isso, essa é uma grande alegria nossa, de poder ter a participação do Ministério da Saúde, a validação também aqui da Coordenadoria Regional de Saúde, participando do evento Secretaria Municipal de Saúde. Então você vê os entes, todos aqui presentes de alguma forma, seja trazendo conteúdo, seja apoiando o evento, seja participando de forma direta, mas tu vê que a soma de todos esses esforços aparecem aqui na realização no todo. Em paralelo, foi oferecido o Espaço do Cuidado, onde terapeutas oportunizaram práticas integrativas e complementares. Onde nós temos em torno de 30 terapeutas profissionais da saúde, aqui mesmo no espaço, então muitas pessoas não conhecem, nunca tiveram oportunidade aqui de forma gratuita, podem fazer essa vivência e sentir o efeito de algumas práticas ou aprofundar um pouquinho mais o conhecimento sobre as que têm interesse. E também as oficinas, que é um ponto alto do evento. Nesse ano nós ofertamos 22 oficinas de diferentes temáticas, seja relacionado à homeopatia, às plantas bioativas, à saúde integral, aromaterapia, outras práticas integrativas que também estão linkadas com a temática do evento. É um evento que reúne muitas entidades. Exatamente, essa é a grande força. Nós temos em torno de 20 entidades, instituições e empresas que compõem a organização deste evento. E a nossa preocupação sempre foi de trazer essa segurança, tanto nos trabalhos apresentados, nos produtos, nas palestras, no conteúdo. E o envolvimento de todas essas entidades e instituições é fundamental. Para vocês terem uma ideia, nós temos 7 instituições de ensino superior que têm cursos na área da temática da saúde, da agricultura, do ambiente, que fazem parte da comissão. Então é muito rico, muito rica essa construção que se faz para a realização do evento. E o momento é que 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 o momento é que